Um dia, quando você crescer, vai perceber que todos os trens são importantes. Até mesmo pequenos trens postais. Como é que um trem pode crescer? Ah, ele come muito carvão e dorme bem à noite. Não, peraí. Qual é a vantagem de se ler essas mentiras? Ensina as crianças a comerem bastante, a ir para a cama quando chega a hora. E eu não ficar chorando quando os garotos maiores e mais velhos riem delas. Isso é idiotice, sabia? Já está pronto para ir para a cama? Ah, nem tenho rugas ainda. Continue lendo. Eu jamais serei grande o bastante para puxar outro trem além dos velhos e tolos trens postais. Lamentou Ruff. Lá... Lamentou... Lamentou Ruff. Lamentou Ruff. Lamentou Ruff. Aonde você vai? Vou investigar a garagem do Mitchell. Dennis andou brincando com tinta. Eu sei e eu vou provar. Não está levando isso longe demais, George. Ele é apenas um menino. Não. Não, não... Ele é a nhà. Seis... Ah! Ah! Que jantos. Amor, que burganha de piscina. Já chega. E aí E aí E aí E aí E aí